Vão trabalhar para saber o que Jéssica Antunes responde e a crítica. Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo fizeram sete viagens num ano e na próxima semana vão rumar a outro destino com o filho. Isaac? Na passada quinta-feira, 2 de fevereiro, a ex-concorrente do Big Brother publicou no Instagram uma fotografia com o companheiro em Roma, a sorte de ter com quem explorar o mundo. Escreveu na legenda. Na caixa de comentários, uma internauta insurgiu-se contra o casal, é só o que fazem. Passear. Vão trabalhar, para saber o que custa ganhar o dinheiro para viajar. Jéssica Antunes respondeu à letra, quando começar a pedir-lhe o dinheiro para as nossas viagens. Tenho o direito de reclamar. Até lá, fica caladinha.